Vamos começar por matemática. Todos vocês conseguiram ver os vídeos da plataforma? Sim. Muito bem, então. Então, vamos lá. Vocês estão na página 23 de matemática, tá? Lá onde começa frações e porcentagem. Lá onde a gente começa com o título Frações Partido Todo. Beleza? Beleza. Com a explicação da professora, vocês conseguiram entender o que é uma fração? Sim. Conseguiram? Então, se eu perguntar aqui agora para vocês, como é que vocês explicariam o que é uma fração? Eu posso falar, prof? Pode. Depois a Thay fala. A fração é um pedaço de um número, tipo, eu tenho um número cinco e eu quero dividir e eu quero pegar três dele, então eu vou fazer três quintos. Tá, já começamos bem o conceito, mas ela não seria, não seria bem essa explicação para a gente conseguir entender direitinho. Ok. Alguém mais quer tentar? A Thay tinha começado a falar ali. Eu não. Então, se eu pegar, como no vídeo que a professora fez, mostrando com uma mão, eu peguei uma mão inteiro e dividi ele ao meio. Então, eu tenho duas partes ali do mamão, eu peguei ele inteiro e dividi em dois. Então, aí eu já fracionei uma mão. Entendem? Eu já reparti ele em outras partes. E aí, quando a gente quer representar isso por número, a gente usa a fração. De que maneira? Olha, se eu estou mostrando ali uma mão inteiro, ele vai ser uma parte de uma mão inteiro. Agora, se eu pego só a metade dele, quer dizer que eu dividi ele em dois, né, e eu peguei só uma metade dele, peguei só uma parte dele. Então, a professora vai ter um meio. E aí, a gente vai estar trabalhando também a leitura das frações para vocês, tá? Então, eu teria, no caso, se eu pegar só a metade do mamão que eu reparti em duas partes, eu vou ter um meio. E aí, depois, no vídeo que a professora fez para explicar, a professora repartiu essas duas metades em mais duas metades. Então, eu peguei o mamão, eu separei ele, e aí depois eu dividi ele em mais partes. Ou seja, a gente tinha ficado com quatro partes daquele mamão. Eu peguei um mamão e dividi em quatro partes iguais. Se eu quiser representar todo ele usando números, eu tenho quatro partes de uma mão que foi dividida em quatro. Então, eu teria quatro quartos. Deixa a professora abrir aqui uma outra janela para mostrar para vocês como é que ficaria, tá? Que daí fica mais fácil. A parte da fração, a gente tem que desenhar, tem que escrever ele. Beleza? Beleza? Vamos ver aqui. A professora vai usar o... O ponte para representar ali, ok? Então, vou botar aqui no lápis, a cor está preta. Agora eu vou mostrar a minha tela para vocês, tá bom? Estão vendo aqui a tela da prof? Está todo mundo vendo a janela que a professora abriu aqui do ponte? Sim. Então, tá. Gente, aí eu tinha falado para vocês que eu peguei e dividi uma mão no meio, né? Uhum. Então, eu peguei ele e parti ele ao meio, certo? Então, eu tenho, olha só, uma, duas partes de algo que eu dividi em duas partes, beleza? Então, essa vai ser a fração que vai representar ele todo. Deixa só a profe aceitar a outra pessoa que está entrando aqui. E aí eu tenho o seguinte. Agora, se eu peguei, por exemplo, e comi uma das partes de uma mão. Então, eu não tenho mais as duas partes, certo? Eu só tenho a metade. Isso eu vou representar na forma de fração como? Eu tenho ainda uma parte de duas. Tá. Beleza? Então, eu tenho um meio. Beleza, gente? Entenderam? Sim. Tá. Vocês acham que esse conceito, assim, vocês vão conseguir resolver as outras questões ali do LDI utilizando essa explicação que a professora deu? Deu. Então, tá. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão craquezinhos mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá. Deixa eu fazer em verde. A professora vai tentar diminuir aqui um pouquinho. Ó, vamos pegar, prestar atenção aqui nesse círculo que a professora vai fazer maior, tá? Eu tenho uma bola, tá? Deixa eu fazer. Eu tenho um limão, beleza? E verde parece mais com limão. Se eu pegar esse limão e cortar ele ao meio, eu vou ter quantas partes, eu vou ter repartido ele em quantas partes? Duas. Beleza, até aí. Ok. Agora, deixa eu voltar ali. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu pegar essa parte aqui do limão, tá? Eu peguei ela e usei ela. Eu espremi ela dentro de um copo, ou seja, eu não tenho mais ela. Quantas partes do limão eu ainda vou ter? Ô, professor, não tá aparecendo pra mim a imagem do limão. Não é um limão, é uma bola verde. Ah, tá. Não tá aparecendo a imagem. Tá aparecendo o quê, amada? Só uma bola azul com um S tudo preto. Quando desliga a câmera. Uma bola azul com tudo preto. Qual? É que você tá com a câmera desligada. Eu tô com a câmera desligada. Não, tá. A professora tá compartilhando uma tela do Pant. Ah, pode ser que o meu senhor esteja bugando e tá funcionando muito bem. Ah, então faz assim, ó. Pra você conseguir enxergar o que a prof tá mostrando, você vai lá e seleciona a professora pra ficar como tela principal pra você. Porque senão vai ficar quem tiver falando. E aí vai mudando pra você. Mas eu já botei isso agora aqui. Então, tá. Aí, agora você tá vendo o limão? Sim. Beleza. Então, gente, eu usei essa metade do limão. Tá usando o celular também? Agora fui. Com licença, professora. Oi. Que página que é e a matéria? A professora, a gente tá trabalhando matemática, tá? Agora a professora tá dando uma conceituada no que é fração. Tá bom? A gente ainda não foi pra LDI. Tá bom. Tá? Aí eu tô aqui no limão ainda. Peguei e peguei a metade do limão e espremi. Beleza? Fiz um suco com a metade do limão. Gente, antes eu tinha um limão e dividi ele em quantas partes? Duas. 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 Beleza. Sempre o total de partes em que eu dividi o meu inteiro vai ficar na parte de baixo, tá? Então, se eu dividisse o limão em quatro partes, em seis partes, em oito partes, aqui embaixo é que ficaria o total de partes em que eu dividi ele. E aí aqui, gente, eu usei uma das partes do limão. Quantas partes do limão me sobraram? Uma. Uma. Então, quer dizer que eu ainda tenho um meio, ou seja, eu tenho a metade do limão. Tá bom? Então, agora a gente vai pra lá, pro LDI. Vou voltar aqui pra vocês. Então, beleza. Vocês têm ali na página 23 um texto que se chama Todos os Animais Dormem? Beleza? Uhum. Então, tá. E aí, sobre esse texto, tem ali embaixo uma tabelinha que fala, que mostra, utilizando fração, a quantidade de horas de um dia, ou a infração, a quantidade do tempo do dia em que aqueles animais que foram citados no texto dormem. Aí, ali vocês descobrem que o gato dorme metade de um dia, que um tatu canastra dorme três quartos do dia, e que uma preguiça dorme três quintos de um dia. Certo? Certo. Então, tá. Aí, gente, vocês têm embaixo a perguntinha, quantas horas tem um dia? Vinte e quatro horas. Muito bem. Um dia tem vinte e quatro horas. Perfeito. E aí, vocês finalizam a página 23. Já a página 24 começa com a seguinte questão. Então, considerando a figura a seguir, com um dia inteiro, pinte com o auxílio de uma régua, pra representar a fração que corresponde à parte do dia em que o gato dorme. Então, o prof vai tentar compartilhar com vocês de novo a tela, pra vocês conseguirem visualizar o que a prof está falando, tá? Tá. Onde a prof está mostrando. Gente, a gente vai pegar aquela figura ali, certo? Que é um retângulo. E a gente vai representar ali naquela figura, pintando o quanto do dia o gato dorme. Então, como que vai ficar? Vamos ver no imaginário de vocês aí. Como que vai ficar aquela figura? Quanto dela vai ficar pintada? Vai fazer um quadradinho e o resto deixa em branco. Como é que é? A metade. Então, um quadradinho e o resto fica branco. Tá. Ela... Tá bom. A Thay falou também, vai pintar a metade dela. Então, tá certinho, tá, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Estão conseguindo visualizar ali? Tá aparecendo que foi agora. Agora sim. Então tá. Agora ficou maior, né? Sim. Beleza. Então, olha só. Aqui vocês tinham esse retângulo e vocês tinham que repartir ele ao meio e pintar metade. Por quê? Porque um gato dorme metade de um dia. Ele dorme um meio do dia, beleza? Então tá. E aí embaixo vocês teriam que responder as seguintes questões. Quantas horas por dia o gato passa dormindo? Aí vocês teriam que fazer uma cultinha bem rápida, bem básica ali. Se o dia tem 24 horas e a metade desse tempo o gato passa dormindo, então ele vai dormir por quantas horas? 10 horas. 12 horas. Uma operação matemática que ia ajudar vocês a resolver isso era pegar o 24 e dividir por 2. Dividir ao meio. Ok? Dividir pela metade. E aí, ali embaixo dessa vocês têm o outro ponto. Observe a representação da fração 3 quartos por meio de uma figura. Podem ver que ainda é a representação de um retângulo, certo? E aí vocês têm a questãozinha no lado. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Olha só. Uma, duas, três, quatro partes, beleza? Bem simples. Era só observar e responder. E quantas partes foram coloridas? Quantas partes estão pintadas? Três partes. Então, um, dois, três. Muito bem. Na fração 3 quartos, o número 3 é o numerador e o número 4 é o denominador. Ou seja, gente, o número que vai em cima da fração, na parte superior, se chama numerador. E o que vai na parte de baixo se chama denominador. Tá bom? Aí, olha só. O que que cada um indica? O numerador, ele indica o número de partes que foram consideradas. Ou seja, o que a gente tá pensando. Por exemplo, no caso do mamão do vídeo que a professora fez, eu tava falando lá, num primeiro momento, eu falei, ah tá. Eu dividi ele em oito partes e comi uma. Se eu for considerar, se eu for representar em forma de fração, quanto do mamão eu já comi, eu colocaria um e oito embaixo. Eu colocaria uma oitava. Agora, se eu for considerar a parte que, a quantidade do mamão que eu ainda tenho, eu ficaria com sete das oito partes. Então, ali, o numerador, ele pode mudar, mesmo que a gente tenha consumido a mesma quantidade de alguma coisa. O que importa é que a gente quer saber o seguinte. A gente pode pensar se sobrou algo, ou se, ou o que a gente consumiu de algo, ou o que foi utilizado de algo, ou o que ainda tem de algo. Então, o numerador, ele pode variar. Mesmo que a gente tenha um, o mesmo objeto ali de observação, ele pode mudar dependendo do que a gente tá querendo saber. Já o denominador, ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido, que é o que a professora falou. A quantidade de partes em que eu dividi o meu inteiro, o meu objeto, o meu tempo, depende do que a gente vai estar pensando ali. Pra ler uma fração com denominadores de dois a nove, nós lemos o numerador seguindo da leitura do denominador. E aí vocês vão ter ali a tabela pra completar. Todo mundo tá conseguindo ver a tabela aqui na tela da profe? Cinco. Beleza. Então, assim, ó. A primeira fração, ela já tá com o nome ali. Já disse que é um meio. A fração de baixo, que é três quartos, vocês vão ter que escrever ali ao lado o nome dela. A de baixo, como é que eu chamo, como é que eu faço a leitura da de baixo dos três quartos? E da de baixo dos... Cinco o quê, Vitor? Cinco sete. Sétimos. Olha só, temos um sete ali, hein? E embaixo dele? Dois nonos. Dois nonos. Vocês sabem como é que se chama a forma de ler esses números? A gente vai usar o cardinal pro numerador. E o ordinal para o numerador, para o denominador até o número nove. Ou seja, o de cima a gente sempre vai falar o nome normal do número. E o de baixo é como se a gente estivesse colocando em ordem. Por exemplo, ele é o primeiro, é o... Depois é o meio, depois tem o terceiro ali, o quarto. O que você falou? É, por exemplo, uma corrida. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É, então vocês pensem nisso e para poderem ir respondendo ali. É o quarto, o sétimo, o nono. Ok? E aí, quando o denominador é igual a dez, a gente vai chamar ele de décimo. Ok? Então, por exemplo, se a gente estivesse ali, ao invés de dois nonos, tivesse um dois e um nove, a gente leria dois décimos. Ok? Sim. E aí, quando o denominador for igual a cem, a gente chama ele de centésimo. Vou usar o mesmo exemplo. Se a gente estivesse ali na última fração, no lugar do nove e o cem, a gente teria dois centésimos. E aí, nós temos na página 25, outra tabela para completar. Também sobre como a gente realiza a leitura das frações, ok? A primeira fração ali, como é que se chama? Um décimo. Um décimo. Um décimo. A segunda fração? Trinta e três décimos. Trinta e três centésimos. Trinta e três centésimos. Muito bem. Agora, gente, vocês já viram como falar o nome das frações de uma dez e quando ela é um cem. E quando ela não for nenhum desses casos aí? Vamos ver aqui, ó. Para frações com outros denominadores, nós lemos o numerador depois do denominador seguido da palavra avos. Como assim, professora? Aí vocês têm a tabela ali embaixo para exemplificar para vocês. Nós temos ali uma fração que ela tem o numerador sete e o denominador doze. A leitura dela fica sete, doze avos. Nós temos ali o doze e o vinte e cinco. Como é que fica a leitura dessa fração? Doze, vinte e cinco avos. Fácil? Sim. Perfeito. Aí é que começam as atividades de vocês. Gente, número um. Releia o texto da sessão Roda de Conversa e pinte na figura de seguir a fração que representa a parte do dia que a preguiça passa dormindo. Então, vocês aí no livro de vocês tinham essa bola aqui dividida em cinco, mas não estava pintada. E aí, como a preguiça, ela dorme três quintos de um dia, vocês teriam que pintar três das cinco partes, certo? Sim. Ótimo. E aí, responder aqui ao lado. Que fração você representou? Ó, três quintos. Vou colocar aqui em forma de fração. D, escreva a leitura dessa fração. Então, vocês teriam que escrever o nome dela normal, três quintos, ok? Com palavras. Ótimo. Dois. Observe como a Giovana e o Pedro representaram a fração sete nonos. E aí tem uma questãozinha ali abaixo. Eu quero saber o seguinte. Quem acertou a representação dessa fração e por quê? Giovana. Por quê? Por quê, Giovana, Vitor? Por quê? Por quê, Giovana, por quê o Pedro, ele não dividiu os quadrinhos corretamente? Ele não dividiu os quadrinhos corretamente. E como seria, como eles tinham que ficar para ficar corretos? Tinha que ficar todos do mesmo tamanho. Exatamente. Teria que ficar tudo do mesmo tamanho. Então, a Giovana acertou porque ela dividiu ali em quadradinhos do mesmo tamanho. Já o Pedro, ele aqui, ó. Vocês conseguem observar que esse quadradinho aqui, ele está menor e esse aqui está maior um pouquinho em relação aos outros? Então, aqui, nessa divisão aqui, ele não conseguiu representar da maneira correta. Então, ali a gente teve um erro na fração do... na representação da fração do Pedro. Beleza. Três. Escreva a fração e a leitura correspondentes à parte colorida de cada fração. Então, aqui, gente, ó, quando vocês forem representar em forma de fração, vocês observando uma figura, vocês vão contar quantas partes ela tem. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vão colocar aqui na parte de baixo, vão colocar como denominador. E depois, vocês vão contar quantas partes estão sendo consideradas. Aqui, pergunta da parte colorida. Prestem atenção, porque pode ser que, numa outra situação, pergunte a parte não colorida, a parte que está em branco, que não está pintada. Então, aqui, a gente vai considerar as coloridas, ok? Ó, temos uma, duas, três, quatro partes coloridas. Esse vai ser o nosso numerador. Então, nós temos a fração aqui, quatro sextos. E, em escrito, estará aqui. Quatro sextos. A figura abaixo aqui, ó, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes. Foi dividido em dez partes. E dessas dez partes, seis foram pintadas. Então, nós temos seis décimos. Dois décimos. Exato. Aqui, na de baixo, nós temos, ó, cinco, cinco, cinco. Nós temos quinze quadradinhos. A nossa figura foi dividida em quinze partes iguais. E quantas delas estão pintadas, ó? Três, seis, nove, dez. Então, nós temos dez quinze avos aqui. Todo mundo tinha conseguido fazer essa? Sim. Sim. Perfeito. Vamos para a quarta. Complete a tabela pintando a representação e escrevendo a fração com algarismos. E aí, aqui já é diferente. Aqui vocês têm o nome escrito da fração e daí vocês vão ter que escrever a fração numérica e vão ter que pintar aqui, vão ter que colorir os objetos. Então, olha só. Vocês tinham que observar primeiro aqui, ó. Sempre as iniciais. Então, quantas partes desse objeto tiveram que ser pintadas? Três partes. Gente, se alguém pintou essa aqui, pintou essa aqui, pintou essa aqui, não tem problema se não tiver pintado nessa mesma ordem aqui. Desde que vocês tenham pintado três partes só dessa figura, tá? Aqui. Quantos quadradinhos tinham que ter sido pintado aqui? Dez. Dez. Olha só. Aqui tá escrito dez, então tem que pintar dez quadradinhos. Aqui. Cinco décimos. Então, vocês têm que pintar cinco das dez partes que tem ali. Aqui é aquele bem gigante, né? Aí, aqui vocês têm quinze centésimos. Quantos quadradinhos vocês têm que pintar aqui? Quinze. Muito bem. E aí, a representação numérica da fração aqui ao lado, não esqueçam, ok? Então, em matemática, vocês tinham isso pra estar resolvendo, certo? Sim. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. Não. Todo mundo ok? É diferente do... Então, tá. Então, vamos pra língua portuguesa. Língua portuguesa. Em língua portuguesa, a gente parou depois... Desta tabela. Sinais de pontuação, a gente já trabalhou? A gente não trabalha no 27? Semana passada, vocês fizeram um... Um texto sobre o... Um texto, um cartaz preventivo sobre os mosquitos. E aí, vocês começaram a conhecer o miniconto, começaram a responder algumas questões sobre o miniconto, certo? Aí, a gente parou na questão 7. A gente respondeu até aqui. Daí, a gente vai começar na página 8, beleza? Na página 8? Não, na página 26, na questão 8. Então, podem abrir lá, em língua portuguesa. E já dei. Pronto. É a página 26? Página 26, questão número 8. Tá bom. Olha só, vocês preferem que a professora vá fazendo, explicando aqui, ou vocês preferem visualizar... No caso, vocês preferem visualizar a professora ou visualizar o LDI enquanto a professora está explicando? LDI. O LDI? LDI. LDI. Então, a profe já vai colocar para apresentar lá, para vocês conseguirem ir acompanhando, tá? Até porque daí fica mais fácil de localizar onde a profe está falando, né? LDI. Mas, às vezes, eu me perco. Então, tá. Então, daí agora vocês não vão se perder. Vamos acompanhando aqui. Beleza. Tá bom de ver agora? Sim. Sim. Muito que bem, então. Olha só. Vocês tinham... Vocês... O LDI está carregando. Vocês tiveram lá o mini conto sobre o sapo moderno, né? Sim. E aí vocês tinham algumas questões para resolver. A gente resolveu até as sete. Chegamos aqui na oitava. Seguinte. Releia o título do texto e o que aparece entre parênteses. Olha só. O sapo moderno. Uma adaptação para os tempos atuais de Marciano Vazquez. E aí vocês continuam tendo questões sobre o texto para responder, ok? Então, você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre a sua resposta. Gente, sem olhar aqui a resposta. O que é uma adaptação? Uma adaptação. Ajustar uma coisa, conformar, conformatar-se ou ajustar-se. Muito bem. Ele é a transformação. Ele é o ajustar algo, modificar algo. Isso é uma adaptação, ok? É você pegar algo que já existe e você modificar ele para que ele fique diferente e caiba no contexto que você precisa. Por exemplo, a professora, quando começou a fazer a academia, tinha um treino que a professora tinha que fazer. Que foi elaborado lá por um professor que não estava acompanhando a prof. Era um professor de fora. Aí o que que aconteceu? Porque a professora não conseguia acompanhar os exercícios, assim, não conseguia fazer todos. A professora ficava muito cansada e não dava certo, não era saudável. A pessoa, o instrutor que estava ali na academia onde eu estava, ele disse, vamos adaptar esses exercícios para você. O que é que ele fez? Ele pegou, por exemplo, eu tinha uma atividade que eu tinha que pular ou me agachar 20 vezes. Como ele viu que aquilo estava sendo demais para mim, ele pegou, então, você vai fazer só 15 agachamentos ou você vai pular só 15 vezes. Não vai fazer as 20. Então, ele adaptou para a professora, para a professora não cansar. Então, ele modificou aquilo para servir para mim. Ok? Muito que bem, então. Então, vamos continuar aqui. A professora já falou ali que vocês saibam que é a transformação de algo. No caso, ali, o autor, ele se baseou na história que já existia, que era o Príncipe Sapo, e ele adaptou para os tempos atuais. Ele modificou o cenário, um dos personagens, o objeto da história, tudo isso ele modificou. Bem, o miniconto Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto? Essa aqui a gente já fez. Era aqui, era na 9 que a gente estava fazendo. Era para vocês relerem o texto, e ali tinha uma palavra que vocês tinham que destacar ali, circular, era a palavra deboche. E aí, vocês tinham que responder se vocês sabiam ou não o significado da palavra. Então, para quem sabia já o significado da palavra, assinalaria o sim, e quem não conhecia ia assinalar ou não. E depois, vocês tinham que procurar em um dicionário, o que que é, num dicionário, o que ele dizia sobre essa palavra. Então, aqui a professora vai falar sobre alguns resultados mais comuns encontrados em um dicionário sobre a palavra deboche. Que é a ação ou o defeito de debochar, ou seja, de zombar de algo ou de alguém, de tirar sarro, de zoar, de trolar, eu não sei qual termo mais vocês... Então, o deboche, ele seria isso. É fazer isso com outra pessoa. Debochar da pessoa. D. Quem, em sua opinião, debochou do sapo? Lá na história do sapo... Do sapo moderno. Quem que debochou do sapo? Quem que tirou sarro com o sapo? Os outros sapos. Foram os outros sapos, é isso aí. Dez. Vocês tinham que reler ali o recho e fazer o que se pede. Então, vocês têm ali, ó, arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing, andaria... E ainda gravaria um CD só com rock and roll and country. E aí, vocês tinham que responder o seguinte. Pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar os elementos de uma enumeração. Então, quem é que separa numa sequência ali, numa enumeração? As vírgulas. A vírgula. A vírgula. Então, pra A, vocês pintariam as vírgulas. D. Circule as palavras que estão entre aspas e assinale... Por que esse sinal foi utilizado? As palavras que estão entre aspas ali, a palavra piercing e country. E por que será que ela foi... Está entre aspas ali, cada uma delas? Professora? Fala. Bom, eu estou aqui no... Eu estou no livro... O livro de... Eu não estou achando, eu estou na página 16, mas... Não estou achando. Não é na página 16, é na página 27. Ah, agora 27, eu estava na 26. Tá, gente. Assim, ó. Aquelas palavras estão entre aspas... Porque elas são palavras de origem estrangeira. Porque a função da aspas... Além dessa que vocês acabaram de descobrir... De indicar que é uma palavra de origem estrangeira... Ela pode ser usada para indicar uma fala... De uma outra pessoa dentro de um texto que você escreveu. Por exemplo... Vocês estão contando... Estão escrevendo uma história sobre como foi aquele dia... Como foi aquela situação... Ou estou contando para um amigo aí... Digitando no WhatsApp... Ou no Instagram... Ou no Facebook... Não sei o que vocês usam aí. Daí vocês estão contando para a pessoa que conversaram com alguém... E essa tal pessoa com quem vocês conversaram... Falou a seguinte frase... E aí vocês querem dizer exatamente o que a pessoa falou. Então vocês vão usar aspas... Para indicar que aquela ali... É exatamente a fala da outra pessoa com quem vocês estavam conversando. Ok? Outra coisa... Para sinalizar gírias... Palavras que foram inventadas... Como é o caso do neologismo... Que a professora citou um exemplo no... No vídeo que a professora explicou ali... Quando a pessoa foi num... Estava se preparando para ir no show... Por exemplo... Que é o exemplo mais comum, tá gente? Para ir no show do Caetano Veloso. E aí a pessoa usou a seguinte frase... Para falar como ia ser. Ah, hoje nós vamos caetanear. O que é o caetanear? Foi uma palavra que ela inventou... Para falar como seria aquela noite. Essa palavra não existe. Porém ela inventou para aquele contexto. E aí... Essa palavra tem que ficar indicada pelas aspas. Ok? C. Copia as palavras que estão destacadas... E observe que elas indicam ações. As palavras destacadas são... Aqui ó... Arranjaria... Frequentaria... Mascaria... Colocaria... Gravaria... Ok? Sim. Então tá... Perfeito. Sim. E aí botaram ali. Na D, lá na página 28. As palavras que você copiou remetem a um tempo. Qual é esse tempo, gente? Em que tempo que está sendo usado? Futuro. 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 Futuro? Sim. Muito que bem. E o que que... O que que quer dizer isso? O que que quer dizer... Essas palavras estarem no tempo futuro? O que que significa dizer que elas remetem ao tempo futuro? Que ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Aquilo que foi dito ainda vai acontecer, né? Muito bem. E se a gente tivesse assinalado ali presente? O que que significaria? É o que teria acontecido. Está acontecendo agora. Perfeito. Meu Deus. Que turma maravilhosa, né? Reescreva o trecho. Flexionando as palavras destacadas em um tempo passado. Comece assim. Olha só. Arranjou guitarra. E daí vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Arranjou guitarra. Continuem com a prova. O que que houve? O que houve? Frequentaria? Balados? Na frequentaria? É lá na frente. Mas já aconteceu. Frequentaria? Olha só, prestem atenção como começou a frase. Arranjou guitarra, ele arranjou, já arranjou, já conseguiu, já aconteceu. Em relação à balada, como é que vai ficar? Se ele já foi lá naquela balada, como é que a gente vai usar, por exemplo, vai transformar o verbo frequentou baladas, muito bem. E ali o mascaria? Mascou chicletes. Mascou chicletes. O colocaria? Colocou. Colocou, muito bem. Gravaria? Gravou. Ok, então a frase vai ficar o seguinte. Arranjou guitarra, frequentou baladas, mascou chicletes, colocou piercing e ainda gravou um CD só com rock and roll e country. Ok? Sim. Olha só aqui. F, como ficaria esse mesmo trecho se ele indicasse o tempo presente? Ou seja, se ele está fazendo aquilo ali agora. Ó. Então ele não arranjou e ele não arranjaria. Ele vai fazer naquele momento, como é que vai ficar? Ele arranja, ele frequenta, ele masca, ele coloca e ele grava. Muito que bem. Então vai ficar aquele arranja, guitarra, frequenta baladas, masca chicletes, coloca piercing e ainda grava um CD só com rock and roll e country. Olha só. Estão acompanhando direitinho? Sim. Sim. Então tá. Vocês conseguiram ver a diferença desses três tempos? Sim. Conseguiram entender que um está falando sobre algo que aconteceu, já que já passou, um está falando sobre algo que vai acontecer e um está falando de algo que está acontecendo no momento. Releia o trecho em que o narrador conta o que o sapo fez quando já estava na cidade. E sobre esse texto você tinha uma seguinte questão. Ah, copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam ações realizadas pelo sapo. Então tá. Então ali vocês podem ver que o sapo percorreu, entrou, desistiu, saiu, deixou e desceu. Ele fez tudo aquilo, inclusive até a fala da professora agora já indica o tempo em que aconteceu aquelas ações lá. A gente tá sempre falando que aquilo já aconteceu, que aquilo já passou. Ok? Então as palavras que você copiou remetem a um tempo. E que tempo que é esse? É o passado, ele já tinha feito tudo aquilo. Muito bem. Copie o trecho sublinhado e grife a palavra que tem a função de colocar duas ideias em oposição. Ali, ó. Nós temos a frase do meio que entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Então, galerinha, vocês têm que sublinhar aqui, ou seja, passar uma linha embaixo. Já tem, professor. E aí vocês tinham que copiar aqui e dizer qual palavra que foi usada para dar a ideia de oposição entre as duas situações ali. Que ele entrou no cinema e queria assistir o filme, só que a pipoca atrapalhou. Qual é a palavrinha que está dando a ideia de oposição? De que ele queria fazer alguma coisa, só que não conseguiu. Mas. Muito bem, o mas. Bem, assinale o grupo de palavras a seguir e poderia substituir a palavra que você grifou. Esse aqui já está relembrando a aula sobre conjunção das semanas passadas, né, gente? Eu já me acordei. Porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. São todas conjunções que dão ideia de oposição. As outras duas ali, gente, a de baixo, uma delas dá a ideia de conclusão. A gente fala assim, então ficou desse jeito. Então, aconteceu assim. Logo, isso aconteceu. Por isso, aconteceu assim. E, portanto, isso aconteceu. Passou todas as explicações. Ok? Eu estou escrevendo porque eu não fiz essa página. Tá. E. Escolha uma das palavras do grupo que você assinalou e reescreva o trecho substituindo a palavra mais. Então, vocês vão poder colocar qualquer uma daquelas ali. Vão substituir o mais por ou porém, ou contudo, ou todavia, ou no entanto, ou entretanto, tá? Ok. Doze. No trecho a seguir, aparece o discurso direto entre os personagens. Releia e depois faça o que se pede. Gente, o que é um discurso direto? É falar, tipo, direto, falar mais rápido. Resumir o que que ele tá falando. O resumo direto? A prof não reconheceu a voz. Do Léo. Do Léo? É. Tá. Gente, o discurso direto é o seguinte. Ele é a fala dos personagens colocada ali naquele texto, exatamente igual ao que ele falou. Então, tem o discurso indireto, que é a fala do personagem, mas dita através do narrador. Ou seja, é outra pessoa contando. O direto, ele é o personagem falando exatamente aquilo. É o personagem mesmo falando. O indireto tem a interferência do narrador da história, que não tá participando, mas que tá contando a história, ok? Então, direto, pensem assim, ó. Direto é do personagem. Indireto é de outra pessoa colocando aquela fala ali. Por exemplo, é... Deixa eu ver aqui se nessa aqui eu consigo transformar uma rapidinho pra vocês. Ó, por exemplo, vocês conseguem visualizar essa frase aqui, ó? Opa. Sim. É, quem é você? Sim. Essa aqui é uma fala direta, certo? Sim. É um discurso direto. Se ele fosse de maneira indireta, ele estaria da seguinte forma. E a princesa perguntou quem era ele. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim. Um não foi a professora contando ali, o outro foi a fala da princesa. E o que a professora falou foi a professora contando como ela falou ali. Já entendi. Tá? Ok. Localize as falas do narrador e a dos personagens no trecho e grife-as conforme a legenda. Então, gente, vocês... A professora vai mostrar ali o que é sublinhada da fala do narrador, tá? Sublinhada. Ou seja, um risquinho só. Uma menina brincava no parquinho de um condomínio sem saber que era observada pelo curioso anfíbio. Então, isso aqui foi o narrador que disse. Aqui, ó. Disse o sapo dengosamente. Também foi o narrador que disse. Ele tá dizendo como é que o sapo disse aquela fala ali. Perguntou a pequena. Também foi o narrador. A garota gargalhou. Não. Vocês vão pintar da cor indicada ali. É só porque a profe tá mostrando. Vocês vão pintar de azul essas partes, tá? Então, o que a professora falou agora é de azul. A fala do sapo, vocês vão ver o que a professora vai falar agora. Olhem só o que o sapo disse. O sapo disse, olá. Oi, professora. O sapo. Oi. Eu não entendi o negócio. Eu falei que tava escrito lá. Isso. Tava ali. Aqui? Aqui, Ana? Ah, tá. Você pode ir com a resposta. Não, não. Você pode ir com a resposta. É só que é o indicador aqui pra professora. Então, de vermelho vai ficar o olá, um sapo, e o engana-se, minha jovem, não há truque, sou um príncipe. E a fala da menina é o tracejado, ou seja, vai ser o quem é você, e o sei, sapo falante, mais um truque de algum amigo. Então, vocês vão mostrar aí. O que que vocês podem fazer pra fazer essa atividade bem rápida? Vocês pintem a fala do sapo, pintem a fala da menina, e o que sobrar é a fala do narrador. Nesse diálogo aparecem palavras que indicam de que forma está sendo dito o enunciado. Então, localize e grifias. As palavras são disse, perguntou e gargalhou. Então, isso vocês vão ter que sinalizar ali. Lá na página 30. Reescreva o diálogo. Oi? Acabou. Tá acabando. Reescreva o diálogo, eliminando as palavras que indicam de que forma o que está sendo dito é enunciado. E também quem as enunciou. Então, vai ficar só assim, ó. Olá, quem é você? Um sapo. Sei. E o engana-se, minha jovem. Não há truque. Sou um príncipe enfeitiçado. Então, vai ficar só as falinhas. Não vai ter nenhuma narração, não vai ter nenhum indicativo. Só as falas dos personagens, sem o complemento. Sem a explicação de como foi dito ou de quem disse, tá? Treze. Releia o trecho em que a tiara da menina caiu na valeta. E daí vocês teriam que fazer a mesma coisa. Indicar o que é a fala do sapo, o que é a fala da menina, o que é do narrador. E aí vocês podem fazer exatamente daquela maneira que a professora indicou. Primeiro, localizem e façam a fala do sapo e a fala da menina. E depois, o que sobrar, vocês sabem que é o do narrador. A B, vocês têm que escrever o trecho, substituindo as palavras em negrito pelas palavras que estão se referindo e fazer as modificações necessárias. Ou seja, ali ó, o ele, quem é ele? Quem é ele aqui? É o sapo. Então, vocês têm que reescrever a frase da seguinte maneira. A menina zumbou tanto que o sapo se afastou. E ali, quem é dela? De quem que dela tá falando? Da menina. Então, vocês vão ter que escrever da seguinte maneira. Então, a tiara da menina escapuliu e caiu numa valeta. Entendeu? Sim. Ok. Você sabe o que é uma tiara? Sim, eu tenho muitos menores. Ele é o trecho de cabelo, né, gente? Ele é tipo um arquinho, assim. E, que do trecho, a palavra que tem o mesmo sentido que choro? É a palavra pranto, gente. Que parte da que a gente tá, profe? É, 31. 31. Gente, a gente vai ter que continuar a página 31 na aula que vem, porque a gente já passou do limite do nosso horário, tá? Mas, qual é o limite do nosso horário, profe? Era 5 para as 2, assim, menina. Ah, então. Tá? Então, é o seguinte, a gente termina ela na próxima aula. Porque ali, são só exercícios que vocês já pegaram o jeito ali. Como identificar a fala do narrador e tudo mais. Então, vai ficar tranquilo que vocês já fizeram outras atividades. E daí, a gente continua com as outras disciplinas, ok? Tá. Sim, tchau. Então, um beijinho pra vocês. Até a próxima. Mas, se você perguntou, por que não pode me perguntar, hein? Tchau, tchau. Até sexta. Tchau. 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 Obrigado.